Eu tô até cortando o vidro da garrafa pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso, com um barzinho famoso, com cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de cantada fraca e vestido valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, cê metendo louco Na boca na garrafa, sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Seu do sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa e a boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Usando o repertório de cantada fraca e vestido valendo pra não dar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que nem precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, cê metendo louco Na boca na garrafa, sua boca nos outros Agora vem daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Sendo sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa e a boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco